Boa noite irmãos e graças a Deus Vamos dar início a culto desta noite De glória e adoração a Deus Com os irmãos a se colocarem em pé Vamos abrir os nossos vídeos Em vídeo de Isaías Isaías capítulo 9 Estaremos fazendo a leitura dos versículos de 1 ao 7 Isaías capítulo 9 Versículos de 1 ao 7 Nós vamos fazer a leitura responsiva Eu leio os versículos íntimos e os irmãos a ver os pais Isaías capítulo 9 Versículos de 1 ao 7 Mas a terra que foi aposteada não será intelepressiva Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zedulano e a terra de Natalino Mas nos últimos tempos a cresceram Junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das Moçãs Do povo que andava em pé, vindo na grande luz Que todos sejam de lá, como a reina da nossa conta da morte Mesmo a desejaram-nos Tu multiplicasse a nação a alegria e a humildade Todos se alegrarão pelo de Ti Quando se alegam nascer E como exúmero, quando o parque nos desforços Porque todo o calçado que levaram o guerreiro no conjunto da batalha E todo o âmbito do rio em sangue Serão queimados, servidos combustível ao corpo Porque o meu menino nasceu Com os filhos e do meu E os principais traçam o seu trono E o seu nome será maravilhoso Com o seu rei, Deus forte, caro e eternidade Príncipe da Paz O amido deste Principado e da Paz não haverá fim Sobretudo no trono de Gabi e no seu rei Para o final e fortificar com juízo e com justiça Desde agora e para sempre Usem o Senhor dos Exércitos para isso Amigo Oremos Deus Santo e poderoso Maravilhoso Senhor Obrigada Senhor Porque nós podemos ter essas oportunidades Estarmos aqui reunidos em Tua Nova Para honrar e glorificar o Senhor Obrigada Obrigada por esse ponto Tuas vidas aqui presentes Senhor Obrigada Tua Senhora Que nos veste, que nos processos Obrigada Senhor Podemos celebrar o nascimento do Seu Filho Jesus A vida veio ao mundo para nos salvar Senhor Obrigada Porque Tu nos possibilitaste Essa maneira de sermos retratados Que nós possamos viver a cada dia Anunciando ao Senhor Por esse milagre O milagre do nascimento de Jesus E que Jesus também possa nascer no coração de todos aqui Que se conviveram ao Senhor E que possamos viver Realmente Sendo cada dia mais transformados Pela essa verdade Em nome do Santo de Jesus Que eu oro e agradeço Amém Os irmãos Fala isso assim Gostaria Gostaria de saber se tem algum Alguma pessoa que nos visita Nessa noite pela primeira vez Acho que não Todos aqui Já são conhecidos Já vieram mais vezes Mas a todos que estão Desejamos que serem bem-vindos ao nosso mundo Nesse momento a gente vai passar Por um momento de avistos Durante a semana Nós vamos fazer as tribulações regulares 18 da manhã Na terça-feira Nós temos Os gêmeos de oração E quinta-feira 19h30 Estudo bíblico E curtir a oração Aqui na igreja No dia 19 de dezembro No próximo sábado Às 19h30 Vai ter uma cantata de Natal Na igreja Batista Em César de Souza No próximo sábado 19h30 Na igreja Batista Em César de Souza No dia 20 Aqui à noite Nós vamos ter a cantata Que os irmãos estão ensaiando Próximo domingo 18h A cantata Na cantata Na igreja Batista Em César de Souza No dia 21 A partir das 9h Nós vamos ter o inventário Aqui de IPTN Então todas as pessoas Que é livre de algum departamento Que tem objetos aqui Vem aqui No próximo sábado Às 20h Amanhã Na outra Às 9h Da manhã No dia 24 Nós vamos ter o ponto especial De Natal A partir das 19h30 E no dia 31 Nós teremos tudo A partir das 21h A partir das 21h E também nós vamos ter a ser De contabilização Quem quiser participar Quem quiser participar Até o próximo domingo Nós estamos no mês de Natal Então como o Rogério falou de manhã Vila Natal É uma igreja É um bairro que comemora Todo ano o Natal Nós devemos comemorar E sempre o Natal Nós estamos na Vila Natal Então nós devemos Agradecer Porque Jesus nasceu aqui Não em dezembro Mas Ele nasceu No ano do Natal E que nós possamos fazer a diferença Neste bairro da Vila Natal Todos os anos Convido os irmãos Que colocaram em pé Nós vamos estar cantando Uma música tema Neste mês Que é Dois Felizes Tudo é paz Tudo é amor Dormem todos Em Belém Jesus nasceu Rei da paz Rei da terra E do céu Tudo é paz Tudo é amor Dormem todos Em Belém Em Belém Em Belém Jesus Deus nasceu Rei da paz E do céu 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 Amém. 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 E quando nós tivemos que cantar a última música que fez lugar do artista, os irmãos que vieram preparar escondidos e meus pernas podem trazer neste rumo. Amém. Amém.